E aí pessoal, tudo bem com vocês? A maioria dos drones nos dá a possibilidade de fazer vídeos em hiperlapse ou timelapse de maneira muito simples. E quando não temos essa possibilidade automaticamente, podemos simplesmente fazer uma sequência de fotos e montar o vídeo final em um editor de vídeos, como até já ensinei aqui no canal, quando falamos do Mavic Mini. Se você não assistiu, o link está aqui em cima. Mas muitas vezes, precisamos ou queremos fazer hiperlapse de maneira mais profissional, mais fluida, mas precisa em torno de um objeto, por exemplo, e aí nos deparamos com um grande problema. Como manter o drone alinhadinho nesse caso? Pensando nisso, a DJI inovou mais uma vez e agora deu ao Mavic Air 2 a possibilidade de fazer vídeos hiperlapses de quatro maneiras totalmente automatizadas e que pode trazer resultados já prontos com até 8K de resolução. Ah, e se você acha que o vídeo preparado automaticamente pelo drone não ficou como você queria, você pode baixar todas as fotos em formato RAW que foram geradas na captação e montar seu próprio hiperlapse no seu editor de vídeos preferido. Nesse vídeo, vou mostrar isso detalhadamente para você, para que você aprenda como utilizar cada um dos modos de hiperlapses do Mavic Air 2 de maneira correta e obtenha resultados surpreendentes nas suas produções. E se você está pensando em qualquer drone ou qualquer produto da linha DJI, que tal procurar uma empresa que te entregue um produto homologado, com nota fiscal e garantia da própria DJI? Fala com o André da FlyPro e sai de lá com seu equipamento pronto para fazer as maravilhas que esses brinquedinhos nos proporcionam. E como sempre peço, curta esse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho, para sempre estar por dentro de todas as novidades que tenho preparado para você aqui no canal. O Mavic Air 2 oferece quatro modos de hiperlapse ativos e automatizados no aplicativo de DJI Fly. Modo livre, órbita, bloqueio de curso e trajetória, onde você define uma trajetória para a realização do hiperlapse totalmente automático. Vamos ver cada um deles agora? Modo livre Posicione o drone no ponto onde você quer que o hiperlapse seja iniciado. No aplicativo de DJI Fly, clique no ícone logo acima do botão de disparo de foto ou vídeo e selecione Hiperlapse. Em seguida, antes de qualquer definição para o movimento, clique nos três pontinhos no canto superior direito e defina o formato final para o seu vídeo, MP4 ou Movie. Defina a resolução que quer a gravação, 1080p ou 8K, e no campo Tipo de Foto, determine se você quer ou não que as fotos originais geradas pelo hiperlapse sejam gravadas em um diretório separado no seu cartão de memória, em JPEG ou RAW, ou defina como desligado, caso você não queira que as fotos separadas sejam gravadas. Nesse caso, apenas o vídeo gerado pelo aplicativo é gravado. Você só consegue mudar essas opções com o modo hiperlapse selecionado e com o drone voando. Agora vamos definir como você quer o vídeo final do seu hiperlapse. Selecione o intervalo e define o intervalo que você quer que as fotos sejam tiradas. No nosso caso aqui, vamos definir uma foto a cada dois segundos. Escolha a duração total que você quer que o hiperlapse seja apresentado no final. Observe que quanto maior o tempo de vídeo, mais fotos serão tiradas e maior vai ser o tempo do drone capturando as imagens. Defina a velocidade que você quer que o drone tenha no movimento que vai estar fazendo. É legal você ir fazendo testes. Vou deixar aqui em torno de 8 km por hora. Vou diminuir um pouco aqui a duração do vídeo para 10 segundos de hiperlapse final. O drone vai levar 8 minutos e 20 segundos para tirar 250 fotos nessa definição que escolhi. Para mim já está legal, já que estou apenas demonstrando o funcionamento para vocês. Pressione o botão de disparo e o hiperlapse começará a ser executado. A partir de agora, você faz o movimento que quiser com o seu drone. Para cima, para baixo, para frente ou para trás, para qualquer um dos lados e vai observar que o movimento do drone fica bem lento, por mais que você mantenha os estiques do controle na velocidade máxima. Isso porque o Mephc Air 2 evita que as fotos sejam distorcidas por velocidade acima do aceitável para uma foto de boa qualidade e mantém sempre uma velocidade lenta e constante de acordo com o que você mesmo definiu na opção velocidade de hiperlapse. Se você não movimentar o drone, vai fazer um timelapse simples, sem movimento. Mas nesse caso, vamos movimentar o drone. Estou com o stick da direita totalmente para frente, deixando o drone fazer o movimento em linha reta. Vou apenas fazer algumas curvas tentando seguir o curso da avenida. Note que nesse hiperlapse, deixei a câmera no modo totalmente automático, não me enchei nenhuma das configurações possíveis da câmera. Isso vamos fazer daqui a pouco. Quando o hiperlapse for completado, ainda com o drone no ar, você pode fazer o download do vídeo pronto para saber se ficou bom ou se vai ter que repetir o processo. Olha como ficou esse hiperlapse. Modo Orbita Nesse modo, o drone gira em torno de um objeto definido por você, fazendo as fotos sequenciais. Vou fazer aqui nesse poste de luz, para mostrar para vocês o resultado. Clique no ícone logo acima do botão de disparo de foto ou vídeo e selecione Hiperlapse. Selecione Orbita e selecione e arraste o dedo na tela em volta desse objeto. Assim que o objeto for identificado, uma janela com as opções de intervalo, duração do hiperlapse e velocidade são exibidos e você define essas opções e define também se o movimento será no sentido horário ou anti-horário. Pressione o botão de disparo e o hiperlapse começará a ser executado. Note que a cada foto, na tela do aplicativo, o drone parece dar uma parada para bater a foto. Isso é só para evitar borrões na imagem. Fique absolutamente tranquilo. Esse tipo de hiperlapse fica bem legal em prédios ou pontos turísticos. Olha como fica. Modo bloqueio de curso. Nesse modo, o drone fixa um ponto pré-definido por você e você pode movimentar o drone para qualquer direção que a câmera permanecerá fixa, apontada para o objeto que você definiu. Qualquer que seja o movimento que você fizer com seu drone, o objeto fixado permanecerá na tela, em foco. Clique no ícone logo acima do botão de disparo de foto ou vídeo e selecione Hiperlapse. Selecione Bloqueio de curso e selecione e arrache o dedo na tela em volta desse objeto. Assim que o objeto for identificado, uma janela com as opções de intervalo, duração de hiperlapse e velocidade são exibidos e você define essas opções e define também se a direção desse hiperlapse está travada ou destravada. Mas atenção a isso. O movimento só será executado se a opção travada estiver ativa. Pressione o botão de disparo e o hiperlapse começará a ser executado. Vá movimentando seu drone de acordo com as suas preferências pessoais. Pode ser para cima, para baixo, para qualquer um dos lados. A câmera sempre vai permanecer fixa no objeto definido. Esse tipo de hiperlapse deixa os movimentos do drone muito mais simples, pois você nunca vai perder o ponto de interesse definido. Olha como fica. Modo Trajetória Esse é um dos modos automatizados que o Mavic Air 2 faz de maneira mais fluida, mais suave, com resultados surpreendentes dependendo da sua criatividade. Vou mostrar de duas formas. Uma com a câmera no modo totalmente automático, sem regulagem alguma, e outra com regulagem manual da câmera, que permite muito mais criatividade na captação e um resultado final muito bom. Clique no ícone logo acima do botão de disparo de foto ou vídeo e selecione Hiperlapse. Selecione Trajetória. Uma aba se abre na tela do seu aplicativo. Movimente o drone para a posição inicial que você quer que o hiperlapse seja iniciado e clique no sinal de mais. Movimente o drone para a segunda posição e pressione novamente o sinal de mais. Enquanto você estiver movimentando o drone para a próxima posição, note que a tela exibe a informação do ângulo de orientação da câmera. Existe um limite para esse ângulo, e se você ultrapassar esse limite, é exibida a informação de que o ângulo está grande demais e você não vai conseguir definir esse ponto até que retorne o drone a uma posição menor que seja possível a captação. Pressione o botão de disparo e o hiperlapse começará a ser executado. E como você pode observar, as posições exatas que foram definidas por você são assumidas automaticamente pelo drone, inclusive o ângulo do gimbal. Olha que show que fica! Agora, vamos usar o mesmo modo trajetória com movimento diferente e usando as definições da câmera em modo manual. Vamos deixar o ISO em 100 e o obturador em 2 segundos, para tentar capturar o movimento dos carros com aquele rastro. Vamos entrar em hiperlapse, trajetória, e vamos definir os movimentos do drone, posicionando o drone e clicando no sinal de mais. Note que nesse caso, os movimentos que estou definindo são diferentes em altura, e estou também girando o drone. Vamos dar Start e a captação vai começar. Olha que legal fica! Agora que você aprendeu como fazer todos os movimentos de hiperlapse com o Mavic Air 2, é deixar a criatividade fluir e captar movimentos incríveis com esse drone fantástico. E se esse conteúdo foi útil para você, por favor, não esquece de indicar o canal Bora Voar para o seu amigo, curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho. Para que o YouTube sempre te avise quando eu subir mais vídeos tutoriais como esse, que com certeza, vai ajudar você. Beleza? Fui! 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 A CIDADE NO BRASIL